E ae meus queridos amigos, hoje mais uma aventura aqui em Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Hoje não teremos live, hoje estaremos fazendo apenas uma missão, aqui ainda temos bastante missão paralela para fazer Nós vamos cumprir uma principal aqui, vamos fazer essa missão chamado Alto Escalão Soviético Que consiste em eu dar cargo ai de 3 comandantes de importantes unidades soviéticas Eles estão em uma reunião de emergência, no vilarejo guiá-lo, ai eu tenho que aproveitar essa oportunidade para eliminar todas de uma só vez Então vamos nessa, vamos ver se eu armo um arapuca aqui para matar esses 3 caras carinhas do mal ai Selecionar uma roupa bem bacana aqui para o snake aqui né Ou com essa tigre dourado, de vermelhinho Bom, as armas já estão todas no tempo, então vamos ver como é o missaio aqui, nessa eletrizante aventura Essa semana não deu para estar fazendo mais vídeos ai, que foi uma semana muito corrida Uma semana muito voltada a trabalhos, finanças, entendeu? Mas para não passar em branco estou eu aqui trazendo mais um vídeo para vocês Eu acho que essa missão é de um pouquinho da hora, a primeira vez que eu chego nela A missão é de eliminar todas as 3 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 E onde o helicopter vai deixar as 3 A gente partiu com o combate ai O cavalinho já está aqui na fase Bom, a localização já está marcada lá no GPS Eu ia falar que a gente vai partir Pensei que já eram 2 soldados ali, 2 carinhas ali Eu acho que vou botar eles para subir para minha base sabe Custa nada né Vou botar ambos para dormir E vou botar eles para ir para minha base Isso daqui me dá dinheiro Isso daqui Como todo bom jogo de mundo aberto sempre arrumar dinheiro é bom Agora tem que ficar atento porque já estou chegando na fase dos caras Tá certo que meu alvo está muito lá a frente mas Podem haver alguns capangas aqui para trazer problema para mim Ou há um ali ó Provavelmente tem mais cara Atrás dessas pedras ai Os cara fica camufladinho também Não sou eu que tenho essa Essa manha de se camuflar também não Eles também tem também Vou procurar mais Mais hortes ai Eu voltei em algumas fases que eu já tinha passado E fiz umas melhorias ai Comprei essa Snipe aqui que está nas costas do Snake Esse rifle aqui ó Olha só que maravilha que ele é ó E também é Melhorei o GPS Esse GPS agora traz Esse GPS aqui ó Ele traz mais informações Ele tem mais poder de Detectar os inimigos também Entendeu? Isso tudo é válido Então vamos começar com as matanças Agora se esconder que eles vão ficar de antena ligado Hora que ele ia meter a mão na arma O outro vai querer fazer isso também Já estou ator Já estou meio que a uma base ali Chega aí acho que vá Bom, acho que eliminei todo mundo dessa base limita aí, mas eu ainda não adentrei na área da missão, pra quem não viu aí as lives anteriores que eu fiz aí, as missões desse jogo são muito demoradas, talvez até pra você chegar no território da missão leva aí pra fazer até meia hora até, um jogo de estratégia de paciência, é só um jogo de tiro não, aqui é espionagem mesmo, aqui já deve ter, opa, tem alguém vindo aí, tem um barulho de óleo rapaz, fui visto, deixa eu demarcar logo eles, cadê eles, demarca logo, fizeram 3 eles, são 3, eles tomaram ciência que um amigo deles foi evadido, agora eu vou ter que me esconder, poder procurar uma tática pra dar cabo deles, deixa eu equipar esse AK aqui que é melhor, será que eles vão embora, é maravilha eles vão embora, até bom, ih, eles se desconfiaram cara, impressionante, eu não vou me esconder, eu vou abater os 3, essa câmera lenta acabou me ajudando, opa o outro me viu, vai acabar o efeito da câmera lenta, opa arrebentei ele ainda, arrebentei os 3 só de headshot, o primeiro alvo já batido ai, de lambuja ainda ganhei o gif deles ainda, ainda ganhei o gif deles pra mim ainda, ótima forma de se começar uma game play, agora eu tenho que ir pra aquela localização lá, mas sempre prestando atenção no que tem no caminho ai, provavelmente eu não vou estar sozinho. Aqui tá bom, vou avançar muito, não, pra não chamar atenção, pode levar vantagem nesses combates. Sempre é bom levar vantagem nesses combates com esses caras, parece que a área tá limpa assim, não tem ninguém, mas eles estão ai cara, olha, olha o poder que o GPS tem agora, de captura, para quem viu as primeiras game play do canal ai, não estava assim o GPS, eu dei uma melhorada nele, Caraca, mas eu só capturei uns, os caras estão se escondendo muito mano, doido? Eu posso fazer o seguinte, eu arrebento aquele ali, esse que eu captei, com os outros poder das caras ai aparecer né, fazer essa parada então. Ele tá protegido, não, aqui não tá não, ai ele andou, droga, fiz muita cerimônia, não vou atirar com ele em movimento que eu vou errar. Caraca, ele se escondeu cara, droga. Ah, imaginei que tu também não pode subir ai, para de show cara. Bom, agora eu já andei demais mesmo. Agora tem que comer, olha um ali. Análise completa. Análise completa. Bom, já avistei uns dois, eu vou arrebentar aquele ali, que ai vai chamar a atenção dos amigos dele. Ai errei cara. Câmera lenta, é minha chance. Volta, volta, volta. Deixa me ver, parece que tem um sniper na parada ai. O Ocelot falou que tem um tampo tirador na equipe dele. Vou armar a retranca um pouco. O bagulho é doido velho. Ninguém? Cara, com certeza tem muito soldado ali cara. Como é que eu só estou vendo um. Não tem problema. Não tem problema, vem por aqui todo alto. NKP, entendeu? Não tem problema. Não tem problema. Onde você apareceu? Embaixo ali. Ainda tem aqueles no jipe ainda. Um foi atingido, dois foram atingidos, opa, um correndo ali Estatura na boeira Mais um hatch, hatch short Essa arma aqui tá me dando empolgação da nave E arrebentar esses caras só de longe Ó o movimento lá Algum movimento ali naquele cantinho direito ali Será que era o galho da árvore? Cisma minha? Essa fase eu tenho certeza que tem gente pra caramba aí Guardando essa fronteira aí Eu não to querendo ir pro mano a mano com eles Como são três bosses ali Que tem que matar vai ter bastante caramba Com certeza Então vou fazer isso, vou vir aqui de lado Olha um ali se movendo ali Caraca por pouco Cadê ele? Cadê ele? Ele é a Snipe mano Já tem que atingir ele, mas tem mais Snipe lá ainda Bora Snipe, sai da... Aê Da linha de fogo aí Mas eu detonei ele Mas eu detonei ele Agora eles vão me procurar agora Pô, começaram a sair da toca aí Falei que tinha um monte deles Se quiser vir vem Eu vou pegar meu AK e vou te arrepentar aqui Simples assim Cadê você? Opa Marca logo Dois alvos ele ganhou Dois alvos ele ganhou Só festa um Esse daí não Esse daí é um capão Caraca que sorte hein galera Aí também não Cai duas vezes no mesmo lugar Caraca Sou tão leigo assim Também não Mais alguém? Sim? Não, estão na retranca então Esses aí não querem botar a cara Caraca Caraca Eles estão na retranca mano Ainda tem guarda ali ainda Mas eles estão esperando eu botar a cara Então vou ter que contar com o AK agora Caraca 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 Eu não sei o território dele, agora não tem volta não Olha ele ali Mais um headshot Acho que o objetivo foi completado Mas agora eu vou ter visitas agora Vou subir aqui para o meu campo Cara, então vou chamar o helicóptero e parece que Parece que eu cumpri aqui meu objetivo É isso mesmo, essa missão foi completada Eu espero não encontrar ninguém pelo caminho agora Nem precisei até o helicóptero. Mission Completed Boss Um que essa? Essa parte daí foi impecável, a verdade seja dita. Então é isso meus amigos, mais um vídeo completado com sucesso. Obrigado você que assistiu até aqui, grande abraço do Grande Gaia e até a próxima, valeu!